Oi avô ó então fazer o seguinte que que deve ser melhor eu pego e compro um lanche aqui em rincão né aí sim né não é mais fácil né vô mais fácil você não vai querer assagar aí rapaz E aí 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 mas deixa eu falar assim Você pode fazer a carne assada A carne assada aqui na mesa Ó que pãozinho Tá vendo? Ó que pãozinho Aqui, olha lá Aqui, Caio Aqui, Caio Olha aqui Junta aqui, um pãozinho aqui Ou coisa aqui Vida aí Vai